Negrini Utilitários, traz agora uma Fiat Ducato Maxi Cargo pessoal Ducato Maxi Cargo longa teto alto, 12 metros cúbicos aqui na Negrini Carro 2015 modelo 15, olha aqui Ducato pessoal 4 pneus novos, olha que carro, aqui na Negrini Olha o furgão, olha o volume de carga, 12 metros cúbicos, longa teto alto Furgão totalmente forrado, as laterais, assoalho e divisória Olha aí pessoal, longa teto alto, 12 metros cúbicos Ducato 2015 modelo 15, Ducato muito nova Olha o interno, olha o painel desse carro, olha a conservação Detalhe, Ducato com ar condicionado, 214 mil quilômetros Ducato muito nova, 2015 modelo 15 com ar condicionado aqui na Negrini Olha aí pessoal Ducato Maxi Cargo longa teto alto, 2015 modelo 15 com ar condicionado e 4 pneus novos Negrini Utilitários, vem pra cá